Você vai experimentar o uniforme da Puma? Tu parece uma picanha vácuo, cara. Não dá não, velho. Eu nunca consegui botar uma... A não ser quando eu jogava, quando eu tava fininho, velho. Tá de brincadeira, cara. A Puma, ela vive numa outra realidade, velho. Espero que agora elas descubram que, né? Que, pô, tem mais gente querendo comprar, né? Olha...